E aí galera beleza que eu rolo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e desta vez com o polêmico o tão falado ultimamente Full Metal Alchemist Mobile estamos aqui para fazer aquela sumonagem no jogo com esta colada que está tendo com Persona 5 mas olha a difícil cara é realmente eu tava testando a colada aqui um pouquinho antes de fazer o vídeo né para ver como é que tava e tal e realmente você fazer um negócio só com diamantes e você não usar mais a como é que eu posso dizer que as suas as suas moedas de sumo é muita sacanagem quer ver só pode ver aqui um comparativo por exemplo desse banner aqui que aquele banner que sempre vem e tal vamos chamar de banners Filler entre aspas né você pode ver que esse tipo de banner além de você ter a opção obviamente de usar os diamantes você pode usar as suas moedinhas douradas que é o que muitos players usam para sumonar no jogo podendo então fazer um grande é acúmulo de diamantes e aí com esse acúmulo de diamantes os players eles guardam recursos para futuros banners mais importantes para que possam gastar mais e aí então poder pegar mais dupes dos personagens porque vocês sabem que para um personagem ter uma eficiência que é bem mais interessante no full metal alquimista mobile né ele tem que ser pelo menos duas ou três estrelas né você deixar ele apenas como uma estrela com estrela base ele não vai ser tão bom quanto aquele outro personagem que você tem que ele é que ele é três estrelas quatro estrelas e aí você chega aqui por exemplo no banner do persona e você vê que ambos os banners tanto banner normal quanto o banner step up eles são por diamantes eles não têm opção de moedinha de sumon cara e isso é muito muito ruim isso não tá sendo bem visto em nenhum lugar pode parecer um negócio muito simples mas quando se trata de algo assim free to play algo em que os os players eles têm que se sentir né não na obrigação de ficar comprando 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 diamantes eles têm que se sentir confortáveis de ter os recursos gratuitos em mãos para poder sumonar porque nem sempre você pode gastar aquele dinheiro né dos jogos né e no começo full metal era assim ele dava essas moedas para você fazer os sumos porque ele sabia que pelo menos né para quem era free to play podia sumonar tirar um boneco ou outro e pronto cara beleza mas agora chegou na colab e parece que isso vai se tornar um sistema muito recorrente nesse jogo em que você vai ter que gastar os seus diamantes você vai ter que gastar os seus dias seus diamantes para poder a ir atrás do boneco que você quer e isso é muito bicheira cara isso é horrível porque você vai acabar gastando dois recursos e você vai acabar ficando sem nada tendo que recorrer a comprar diamantes e comprar diamantes é o que a gente não quer principalmente os jogadores que não estão morando no japão ou que para nós no caso aqui do brasil que é muito difícil comprar porque é caro e fica um negócio muito complicado né do gás então é a reclamação que os players tanto japoneses quanto qualquer de outro qualquer lugar do país né do mundo é que e forçar você player a ficar comprando diamante para gastar em um banner é é muito ridículo porque vai se tornar um jogo peito em um Naruto blazing começou a fazer um sisteminha desse negócio também lá para o fim do jogo e ele morreu project tokyo dolls começou bem legal com poucos banners pagos e depois 90% do jogo era banner pago ele morreu todo jogo que começa a investir demais em fazer banner pago ou bando aí que você tem que gastar em recursos obrigatoriamente e tal cara não é uma boa opção não é uma boa saída a square enix cagou no pau cagou muito foi uma diarreia mas eu espero que eles possam melhorar isso porque a colab tá boa as missões evento da colab tão legais os modelos dos personagens dos personagens da colab estão muito da hora tanto da Queen quanto do Joker e do Mona esses três modelos estão maravilhosos tá lindo as ultimates estão lindas mas eles cagaram no sistema de sumo e eu já estou vendo muita gente dropar o jogo eu vou gastar tudo que eu tenho de diamante já não tinha muito né porque eu fui atrás desesperadamente do meu selling Bradley mas eu vou gastar tudo que eu tiver aqui não sei se eu vou continuar jogando full metal até que eles parem de tomar essas decisões merdas porque se eles fizeram isso com o banner do persona pode esperar que qualquer outro banner com personagem hype possa ser a mesma coisa então ó se você ainda vai continuar jogando não gasta seus diamantes não gasta cara não gasta se você ainda tem algum pingo de esperança na square enix não gasta seus dinas guarda ele guarda porque se isso se tornar recorrente você vai precisar você precisa não só das moedas mas agora você vai precisar guardar também seus diamantes e você vai ficar destacado no jogo e pronto acabou eu vou sumonar até onde der no banner step up aqui sendo que o último step é o joker ou a queen garantido eu vou tentar fazer todos os steps é vai ser tipo minha despedida do jogo até que a square enix mude esse pensamento fudido que ele tem com o jogo quando ele mudar eu volto mas até lá eu vou fazer uma pequena despedida aqui então vocês vão fazendo esses step ups aqui neste vídeo e o resto eu vou continuar em off do step up mesmo e é isso depois vocês me digam aí nos comentários o que que vocês tiraram mas vamos lá para o nosso primeiro monte então né vamos fazer aqui um número em homenagem a a equipe de desenvolvimento do full metal né equipe de não sei se é de desenvolvimento mas a o pessoal que tá cuidando do jogo vamos fazer um númerozinho aqui em homenagem a eles né e vamos dar então vamos ver e não brilhou dourado então ó levando em consideração que o banner agora é só com diamante a gente já pode considerar que a gente já estaria fudido já né vamos lá e vamos fazer então outro número aqui vamos fazer um quatro meia zero quatro meia zero da hora em vamos ver e não também é agora sim a gente pode considerar que a gente tá no nível em que se fosse uma situação de a gente teria que economizar recurso chega a gente não sumonaria mais isso aqui acabou porque aí é jogar recurso fora como eu estou cagando então vou continuar mas se não via nada pelo menos os dois primeiro monte cara esquece esquece não continue mas vamos lá vamos fazer que que eu sou maluco não vou fazer o jogo dá um número para nós agora vamos ver aqui e dourado olha será que vai vir alguma coisa mano vamos ver aqui tá colado né tem que vir alguma coisa tá colado pelo menos né mano vamos ver ok mas o sr bom e não é colado então a gente acabou de tomar no cu vem esse cara de novo fodeu se isso fosse uma situação da gente teria que economizar recurso está muito puto porque essa foi de doer brilhou dourado e veio um boneco desse cara fiquei que agora agora eu pistolei né agora eu pistolei mas vamos ver e não veio nada até hoje eu não sei se nesse jogo tem fake out velho eu acho que não tem não tem fake out né agora esse aqui é free então se não tem que vir alguma coisa no free se não vier nada no free lascou porque não tem mais diamante né mas vamos lá dourado ó ó ficou dourado ó vamos ver vamos ver seria legal joker eu gosto muito do joker velho eu gosto do visual do joker mas a queen também não fica para trás né vamos lá vamos lá provavelmente vai ser o último né vai ser o não foi não é colado e quem que é luxúria luxúria tá precisando de uma luxúria para o meu time de homúnculos pena que você veio tarde demais querida mas enfim né eu conseguimos uma luxúria ok conseguimos uma luxúria e é isso bf big fucking f mas então é isso 10 minha opinião final sobre o que está acontecendo no full metal alchemist mobile é simplesmente deplorável eu espero que a escolher x volte atrás porque olha isso vai ser difícil difícil no futuro cara e isso pode trazer consequências muito pesadas no full metal bomba mas enfim então muito obrigado a todos que assistiram até aqui tem um excelente dia tarde ou noite até a próxima e fui